Tu és Olívio porque, por exemplo, quando tu é triste Eu digo, eu às vezes não ganho a depressão E eu não sabia, eu já estava morto Eu já me queria matar, eu já me queria enforcar Eu fui para um destas músicas e lá consegui segurar a minha depressão No dia que falhares, yeah Te sentiste como um barco à deriva Pensa que um dia vais encontrar o teu cais, yeah Memo no meio da neblina Foca-te na luz, te ilumina e vê que o sol briga atrás Que as nuvens podem ser bonitas Transforma-te na paz, te caem meditas Critérios na fé que depositas Pode ser difícil, mas no dia que falhares, yeah Te sentiste como um barco à deriva Pensa que um dia vais encontrar o teu cais, yeah Memo no meio da neblina Foca-te na luz, te ilumina e vê que o sol briga atrás, yeah Que as nuvens podem ser bonitas Transforma-te na paz, te caem meditas Critérios na fé que depositas Pode ser difícil, mas sempre o teu não chora mais Ei, 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 ei Sem miúda não chora mais No, 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 no Sem miúda não chora mais Juro-te, eu fazia tudo Que se tu puderes vir cá fazer o que eu sou Miúda não chora mais Motiva muitas pessoas Tantas vezes faltam forças para acordar com demais para levantar cedo Instavel demais para carregar o peso Sem motivação para alterar o termo É o motivo da ação que faz levar ao extremo, yeah Se as paredes falarem há revelam medos Cada vez mais frios os olhos revelam menos Sair da depressão para voltar ao mesmo Amigos verdadeiros vais contar ainda sobram dedos Eu sei que nada volta a ser como era de antes Tantas recordações queimadas com plantes Frutos derivam das sementes de plantes E quando não voares alto eu só espero que planes Olha à tua volta e todos têm planos Ninguém vai correr por ti mais que tu Portanto isto depende de ti mais que tudo Se a vida é fogo isso é mais que fumo Não deixes apagar a chama, isso é mais que lume Remar contra a maré, por mais que mude Tu tens o mundo a teus pés, isso é mais que muito Então recorda quem amas Com sorriso esquece os dramas Faz por isso o que tu alcanças Marca o ritmo, cega a dança Enquanto o corpo balança, pensa No dia que falhares Te sentiste como um barco à deriva Pensa que um dia vais encontrar o teu cais Membro no meio da nebulina Foca-te na luz que ilumina e vê que o sol brilha atrás Que as nuvens podem ser bonitas Transforma-te na paz de quem meditas Critérios da fé que depositas Pode ser difícil, mas no dia que falhares Te sentiste como um barco à deriva Pensa que um dia vais encontrar o teu cais Membro no meio da nebulina Foca-te na luz que ilumina e vê que o sol brilha atrás Que as nuvens podem ser bonitas Transforma-te na paz de quem meditas Critérios da fé que depositas Pode ser difícil, mas sempre o teu não chora mais Ei, 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 ei Sem vida não chora mais Não, 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 não Sem vida não chora mais Eng inspiration, emb transformation Logo em combas تع-te-te diveICKest Quando está na luz que o meu irmão develighet ajudar não chora mais Motive não chora mais Não chora mais Não chora mais Quarente E aí, tu ésverante E y Tu dorm estamos Duns É eu Rapaziada Jam É o que vaiolle? Não estou ...